Sul Bahia News, notícias. Os investimentos para o 19º destaque empresarial de Teixeira de Freitas já somam a maior quantia para o evento. Este evento é realizado pela CDL SimComércio e ASE em parceria com o SEBRAE, mas a organização será feita pela Associação Comercial de Teixeira de Freitas. Marcos Antônio, sou enquanto presidente da ASE. O que poderia nos apresentar de perspectivas para a realização? O evento este ano vai ser realmente diferenciado. Vai ser o destaque empresarial que mais vai ter investimento. Este ano nós estamos investindo cerca de 80 mil reais na festa. É uma festa que nós estamos organizando há cerca de quatro meses, porque acreditamos no planejamento. Os troféus serão de forma especial. Nunca foi feito em Teixeira de Freitas uns troféus tão interessantes quanto esse. Eu acho que o empresário, ao receber um troféu como esse, ele vai realmente ficar muito contente. É uma festa grandiosa. É o Oscar de Teixeira de Freitas. Há quem diga até que o destaque empresarial de Teixeira de Freitas é o maior de todo o interior da Bahia. Este ano teremos mais empresas contempladas? Na verdade, são 127 segmentos. Mas a expectativa este ano é que nós vamos vender para a grande maioria dos contemplados. As mesas. O senhor teria ideia de mais ou menos quantas empresas serão agraciadas? Cerca de 110. Como é feita a escolha dessas empresas? A pesquisa? Olha, a pesquisa é feita pelo SEBRAE. Nós temos um estatuto, o destaque empresarial tem um estatuto que fala o seguinte. Para uma empresa ir para a pesquisa, para o destaque empresarial, tem que ter no mínimo três empresas do mesmo segmento. Quanto aos preparativos da festa que ser realizada dia 30, qual o andamento? Olha, já está praticamente tudo pronto. Todas as empresas que vão prestar serviço para o evento do destaque empresarial já estão todas aptas a realizar a festa. Está tudo praticamente pronto. Então, a expectativa é grande. Nós estamos muito animados. Esse ano, o número de empresários que vão participar vai ser maior do que o ano passado. A festa será realizada no dia 30 de abril, no cenário de eventos, no dia de sábado, que começará às 19h30, às 12h da manhã, do dia seguinte. Então, temos também uma atração com a banda Veracruz. Vai ser uma festa muito bonita e com muita surpresa. Música 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 Música